eu peguei uma superfície né galera já calei os críticos agora vou jogar um gig na cara dura eu sei que aqui tem uma pauleirinha escondida aqui e olha lá é cardume será o caiaque se comporta é não deu galera o gig não não deu certo negócio do gig do belquio que eu gosto todos são bons mas o que eu gosto mesmo é o vermelho só que eu não tenho vermelho 12 gramas hoje aí tocou branquinho e bateu mas não levou e aí galera sabe quando você sente aquela pancada no gig como diria o Márcio mas partiu pescaria que tem esse negócio né pancada no gig que ele só quer saber de usar gig né cara só usa gig meia-água barbelão aí seguinte sabe quando você sente uma pancada a pancada no gig eu senti duas agora ou seja tem peixe aqui eles ficaram incomodados com a presença do gig e se manifestaram deram um sai para lá né não chega para lá você consigo provocá-los a ponto de eles tentarem comer o gig né aí eu consigo capturá-los vamos ver a fé em Deus oi bateu duas vezes mas eu já tô em cima do ponto aí complicou a vida mas deu uma leve recuada aqui e vamos jogar o santo de todos os milagres também conhecido como PH digs e vamos ver se ele consegue ressuscitar o morto aqui galera e no E aí e então parece que os peixes estão mais é na super faz si mesmo e então e bora de novo ver se ele e o será que ele viu minha cara feia e resolveu e ir para outras cercanias e tem uma bateção ali galera e a isca tá trabalhando bonitinha mas eu não consegui arremessar bem onde que tava ali a bagunça e bateu alguma coisa mas eu não sei se foi peixe e ó e segue batendo ali e 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 muito fecha ali galera eu tô com medo de jogar a superfície em bolar tudo mas nessa situação eu acho que era o melhor caminho porque aí eles vão escutar o barulho da isca caindo e vão se atrair o arremesso foi bom e bateu e bateu e bateu é uma tricolândia né galera aí e aí cadeou e aí o mequetrefe bilantras atraíram minha atenção e não me deram bola e aí os trique galera um monte de trique os trique na flor da água não tem nem vergonha de se mostrar é mas aí é complexo o peixe bonito galera o peixe bonito veio mas não pegou um peixe dos seus 35 aí ó modalidade diferente de trabalho do giga e deu resultado tentar de novo é turma eu vi o peixe eu não sei se ele me viu eu vou jogar uma meia água para ver se eu pego ele botar aqui aí pom que é uma isso que desce mais né desce mais do que as que descem menos e se o peixe continuar ali ele vai entrar tem uns toco aqui espero não enganchar a isca vamos ver bom dia boa sorte e pom na sua missão de encontrar esse peixe e eu tenho a impressão que ele chegou a botar o gig na boca e tava trazendo só não tava ferrado aqui ó e acontece nas melhores famílias e não quiseram aí pom foram quatro arremessos vamos botar uma outra outra isca que é muito 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 irresistível para esse estucunaré cabeça de bagre que essa esquinha aqui ó e é a famosa Dioguinho Dieguinho Mino a Dieguinho Mino é uma isca daí Osuri ela é da linha 3ds e ela não costuma falhar galera quando o peixe também assim manhoso água bem transparente e esse é o dia dela o recolhimento Zinho lento na maciota deixa Dioguinho Mino trabalhar o Dieguinho galera Dieguinho tá não é para tagarelar galera mas na semana passada eu joguei a isca aqui a superfície bateu umas três vezes e eu não vou jogar de superfície que eu tô com preguiça de trocar sabe a minha água já tá engatilhada bom então eu não vou trocar vou deixar ela aqui só para ver né se tem peixe o Dieguinho Mino na parada não e vamos de novo e a terceira vez galera e o meu e é tô pescando aí já tem algum tempo e não tô encontrando os peixes na beirada eu acho que é perda de tempo ficar batendo superfície nessas beiradas vou começar a tentar aqui ó pegar mais uns 10 15 metros da margem no jigue para ver se eu acho o peixe aqui mais afastado e eu cansei de ser ignorado e o fim do fim do dia galera é o fim do fim eu vi peixe batendo aqui o peixe correndo em cima da água eu vi cardume e mas tá difícil porque o horário já meio que já passou né tá muito escuro já e quem sabe é uma traíra e aí eu vi eu vi e aí e aí eu vi em e olha isso galera final do dia só pode ser uma traíra né soltou não vou nem conseguir saber o que que era o miséria tá bom demais essa adrenalina Zinha no fim do dia hein que top e quem sabe tem outro ali e esse é melhor aí nossa será que tá gravando esse peixe é grande esse peixe é grande deixa eu ver se tá gravando aqui nossa meu senhor do céu é grande eixi Maria vem pra cá ah não 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 vai embora não meu Deus deixa eu apertar rapaziada o peixe é grande tô tentando segurar ele aqui tá filmando eu desliguei mas já liguei logo na sequência não deu um segundo de corte galera o peixe é grande que finalização de dia que presente de aniversário a tudo bem que a varinha engana um pouco mais porra só essa tomada de linha a rapaz é uma traíra que pegou pelo lombo é isso não tô entendendo não vem cá não é traíra não não tô com naré que pegou pelo lombo galera poxa mas caramba a emoção foi bruta foi bruta foi um presente o meu brodinho peixe bonito eu vou te soltar já e tem mais ali ó tem mais aqui galera já tá solto galera olha aí e olha aí esse aqui vou até fazer um vídeozinho com celular e tirar uma fotinho e aí 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 galera tô com narézinho no final do dia aqui no lago corumbá não não tinha como finalizar o dia de forma melhor né Olha que coisa mais linda e vamos para a vida né meu brother erro E aí E aí e tem mais ali galera olha vou pegar mais né pior que não tá dando para enxergar o peixe ali meu senhor do céu como é que ele não entrou nessa isso que agora eu não entendi isso ninguém explica que eu acho que ele passou na cara dele no fio do bigode e e aí é isso que eu tá enrolada não tá trabalhando direito por isso eu espero que dê para ver alguma coisa tá toda embolada por isso mas agora vai eles eles ainda estão aqui rapaziada e a isca não tá querendo trabalhar então vamos ter que botar esse gizinho para trabalhar não será que eu tenho mais uma chance e tem peixe ali meus broad mas é difícil né não jogar a isca em cima da galhada uma hora dessa não tô enxergando mais nada e olha os peixes estão tudo ali sem vergonha eu queria até tentar botar outra isca mas infelizmente não dá porque tá tudo embolado eu trouxe muita isca tá um bolo só de coisa ali a nossa é galera acabou pescaria eu não queria ter que ir lá mas eu vou esta que loucura tem uma senhora com a choppa de marimbondo aqui é uma senhora mesmo arrebenta fio meu deus do céu como é que essa planta é tão resistente assim galera poxa e aí e os peixes ainda tava aqui os danado pronto e acabou-se galera e acabou-se que era doce que era salgado acabou-se tudo olha só a bagunça tá último arremesso prometo e já tomei mijando as calças aqui Acabou, rapaziada Bora embora Agradeço a você que chegou até aqui Que curtiu o vídeo Que gosta do canal Que sempre deixa o like pra apoiar o canal E até a próxima Vamos contemplar esse Belo fim do dia E voltar pra casa em segurança Que é o que é importante E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí